Oi, então, hoje no caso eu vou ler o artigo de nome Anarquismo de Massas, uma estratégia política para circunscrever a direita alternativa, do Derek Wittorf para Center for State and Society, ou C4SS. Movimentos populares que se foquem na autodefesa comunitária antipolicial podem ser a melhor maneira de circunscrever com eficácia a influência que as páginas de notícias falsas da direita alternativa, continuam a deter na sociedade, tanto agora como a longo prazo. Em contraste com campanhas monotemáticas, um movimento amplo pela autodefesa comunitária iria evitar quaisquer percalços na luta pelo apoio das massas, nomeadamente ao retirar das mãos da direita alternativa uma munição retórica crucial. Muitas das principais figuras da direita alternativa, Richard Spencer, Alex Jones, Miloianópolis, Matthew Hanbat, etc., podem ter sido banidas das principais páginas privadas, como Facebook, YouTube, etc., nos anos mais recentes. Mas as suas fontes de notícias falsas ainda estão a funcionar. Antes, estava a utilizar o registro de contra-manifestantes para animar a sua campanha anti-antifa, com pouco sucesso, influenciando os ingênuos e os mal-informados. Agora, estão a tentar utilizar a informação obtida de movimentos mais recentes, anti-polícia do Black Lives Matter e da autodefesa comunitária, com ainda menos sucesso. Supõe-se que devido a um apelo massivo causado pela sua interseccionalidade. Caso a insurreição se foque demasiadamente num só tema, como o antirracismo, então a direita alternativa sairia beneficiada pela esquerda concentrar sua causa em campanhas monotemáticas. Por exemplo, o antifascismo tem o problema de só ser apelativo para pessoas que têm uma identidade política muito específica. A direita alternativa depende desta politização, uma vez que seu público não se importa com factos e fazer com que a esquerda os aborde. Passo a passo, e nos seus termos, acaba por lhes ser vantajosa. Campanhas interseccionais e multistemáticas têm a virtude de unir as massas contra um problema comum e, na prática, demonstram as contradições na ideologia e no raciocínio da direita alternativa. Os movimentos de massas informam as pessoas de que foram enganadas pelas notícias falsas dos órgãos de comunicação social da direita alternativa, pois alertam as pessoas para as contradições existentes na sociedade, realçando as condições causadas pelo atual sistema, principalmente sem qualquer regulação no decorrer do reinado de Trump. Temos o benefício de não centrar a luta exclusivamente na questão de direita alternativa. Como estratégia, tal seria dar-lhes uma plataforma que presume uma igualdade em termos de legitimidade política. Até mesmo a cultura do cancelamento, que é perfeitamente aceitável da perspectiva moral, dado ser importante denunciar e desafiar as narrativas com base em mentiras da direita alternativa, não deixa de ser um entrave com a maior parte das campanhas monotemáticas, quando comparadas com as campanhas multistemáticas e interseccionais que unem as massas. Estas últimas refinam também nas massas a noção de ameaça por parte do Estado, o qual detém a maior autoridade de opressão política em acção contra a maior parte das pessoas. É importante compreender que a estratégia de reprodução cultural da direita alternativa depende desta conseguir realçar determinada identidade social ou política e depois a sujeitar a suas próprias autoprojeções, cujas formas mais lógicas de raciocínio determinariam ser contraintuitivas, se não mesmo descredadamente discriminatórias. A direita alternativa diz que os antifascistas são fascistas por eles próprios serem fascistas. Afirma que o Black Lives Matter é racista por eles próprios serem racistas. Surram a cultura do cancelamento, apesar de terem surgido e ganham notoriedade por denunciarem a esquerda. Dizem que a esquerda é constituída por flocos de neves sensíveis que precisam de espaços seguros. Contudo, normalmente são eles quem se enfurecem e fazem queixinhas quando são denunciados. Chamando e até dependendo da polícia para eles criar espaços seguros quando os antifascistas se juntam para contra-manifestar nessas marchas e comícias. Por outras palavras, as campanhas de desinformação da direita alternativa dependem nesta destacar uma identidade, valor ou crença que obrigar as tendências políticas rivais a entrarem no seu campo para lhes responderem. Outro exemplo do seu modelo estratégico pode ser visto nas condutas culturais utilizadas pela direita alternativa. Em vez de alertar a direita libertária para os erros do seu raciocínio e lógica, tentativa frequente por parte da esquerda, a direita alternativa costuma alinhar e cultivar os seus preconceitos reforçando-os e validando-os. Quando as fontes noticiosas da direita alternativa não criam mentiras descaradas, têm o hábito de parcelar e apresentar determinados factos e dados de modo a que estes contornem a verdade. A estratégia levou a direita libertária a pensar do mesmo modo que a direita alternativa, atraindo muita gente da direita alternativa para o seu movimento, pressupondo que não lhe aderiam para se afirmar explicitamente como sendo da direita alternativa. A estratégia tem também como alvo o público em geral, ao ponto de vermos liberais, embora mais políticos como o Joe Biden, em vez de pessoas comuns da classe trabalhadora, aecoaram os apelos à perseguição aos anarquistas, que destruam da liberdade de pensamento da primeira emenda. O Black Lives Matter começou a ter um impacto maior na primavera, quando seu direcionamento se focou na causa da autodefesa comunitária e da abolição da polícia, que tem um amplo apelo interseccional e multistemático de ser anti-estatal, anti-racista, anti-sexista, anti-militarização na polícia, anti-violência policial, anti-encarceramento sem massa, etc. Tem a virtude de focar em minar a maior causa dos homicídios de negros dos Estados Unidos e consegue levar a cabo protestos sem massa. Tal não significa que o Black Lives Matter não se deva focar em todos os aspectos e nuances do racismo como ferramenta estrutural de opressão, ou que o anti-racismo e o anti-fascismo não tem só a ver com a denúncia e a refutação de narrativas preconceituosas. Mas essas estratégias por si só, primeiro, não são suficientes para conversar aqueles que desconhecem ou descartam os factos por tentarem bater-se no mesmo patamar que personagens que na realidade não se baseiam em factos, e segundo, esquecem que movimentos unificados de massas afogam as tretas da direita alternativa, com projetos e objetivos construtivos. Tal significa que não lhes damos espaço, o que mina qualquer plataforma que pudesse utilizar. E levanta questões que fazem com que as massas questionem e analisem de modo crítico a narrativa e a agenda política delineadas pela direita alternativa, aumentando assim a sua conscientização. As denúncias, as contra-manifestações antifascistas, etc., não são mais por si só, mas são uma medida de entrave, que na realidade mantém a esquerda e a direita presas neste concurso subcultural de afrontamentos, uma vez que a direita alternativa pode sempre armar-se em vítima e atrair pessoas em volta da sua vitimização, quando não estão em jogo movimentos de massas. Travamos a direita alternativa ao assumir campanhas amplas e interseccionais, e multitemáticas, que afastam as pessoas das suas distrações manipuladoras e odiosas. O Black Lives Matter só obteve o maior efeito quando se centrou na causa de cortar o financiamento polícia. O postal tem um apelo amplo, que envolve as massas no combate à principal causa de homicídio de negros nos Estados Unidos, isto é, pelas forças policiais. De igual modo, a causa da autodefesa comunitária estará a ter o efeito de unir as massas contra os fascistas isolados das ruas e contra o aparelho do Estado, onde as coisas fascistas se querem apropriar. Por exemplo, ao contrário do que a direita alternativa quer que as pessoas acreditem, a identidade política é a identidade menos estável que estão a tentar oprimir, e mesmo assim, a esquerda atualmente aparenta ser o principal alvo desta. Tal ocorre porque a esquerda é um entrave ao seu domínio e opressão sobre os outros com base em raça, classe, gênero, identidade sexual, etc. Transmitem características falsas da agenda política, da ideologia e do caráter pessoal da esquerda. Quanto mais a esquerda se atacar diretamente, mais se sujeita a estratégia da auto-vitimização da direita. A direita alternativa, agora mais que antes, precisa da oposição antifascista como carne para canhão, para produzir e distribuir a sua propaganda. A causa do policiamento comunitário pode servir o duplo propósito de resguardar a esquerda da direita alternativa, ao mesmo tempo que cria a infraestrutura social necessária para proteger as massas do Estado. Não me levem a mal, mas se a direita alternativa começar a construir o ambiente que resultou no tipo de protestos nacionais que decorreram entre 2017 e 2018, anti-antifa, anti-lei da taxaria, negra-direita, etc. Então os antifascistas terão toda a razão em se interassem na ação direta. Uma vez mais, mas na atual situação, medidas de auto-defesa comunitária mais amplas teriam um maior impacto contra sua movimentação ao reduzir o poder do principal objetivo da direita alternativa, o aparato do Estado. Ah é, agora aqui na conclusão, o texto foi traduzido pelo Flávio Gonçalves e ele foi lido por mim, Renan. É isso, muito obrigado a todos que escutaram até aqui e até mais.